4 sopas para impressionar com as sopas quenor 100% ingredientes de origem natural. Sopa de tomate com ovo, batatas e coentros. Deite o conteúdo da embalagem de quenor creme de tomate e queijo mascarpone dentro de 500 ml de água fria. Misture com uma vara de arames enquanto levanta a fervura. Quando iniciar a fervura, deixe cozinhar por 5 minutos em lume brando, mexendo de vez em quando. Antes de servir, ver-te os ovos batidos em fio, mexendo sem parar. Junte as batatas cozidas e os coentros picados a gosto. Sirva de imediato. Creme de cogumelos com croutons e parmesão. Corte o pão em cubos e coloque num tabuleiro de forno forrado com papel de estal. Tempere o pão com sal, azeite, orégãos, alho em pó e pimenta. Misture bem. Leve ao forno por 12 minutos ou até os croutons estarem dourados. Deite o conteúdo da embalagem de quenor creme de cogumelos e queijo mascarpone dentro de 500 ml de água fria. Misture com uma vara de arames enquanto levanta a fervura. Quando iniciar a fervura, deixe cozinhar por 5 minutos em lume brando, mexendo de vez em quando. Sirva com os croutons e o queijo parmesão acabado de ralar. Creme de brócolos e coflor com bacon e queijo. Frite o bacon numa frigideira antiaderente até dourar. Reserve. Deite o conteúdo da embalagem de quenor creme de brócolos e coflor dentro de 500 ml de água fria. Misture com uma vara de arames enquanto levanta a fervura. Quando iniciar a fervura, deixe cozinhar por 5 minutos em lume brando, mexendo de vez em quando. Sirva em taças com o bacon frito, o queijo e as folhas de tomilho. Creme de abóbora com granola salgada. Numa taça, coloque o mel, azeite, a mostarda, o tomilho, o alecrim, as sementes de abóbora, as sementes de girassol, os flocos de aveia e os frutos secos. Tempere com pimenta e sal. Misture bem e espalhe num tabuleiro de forno forrado com uma folha de papel vegetal. Leve ao forno durante cerca de 30 minutos. Deite o conteúdo da embalagem de quenor creme de abóbora com noz moscada dentro de 500 ml de água fria. Misture com uma vara de arames enquanto levanta a fervura. Quando iniciar a fervura, deixe cozinhar por 5 minutos em lume brando, mexendo de vez em quando. Sirva com um pouco de granola salgada.